Um bando de pobres confinados Aprontando a maior confusão Vai ter muita intriga A porrada vai lambrar Se pudesse escolher Teriam nascido de novo São pobres mas são limpinhos Jubirabirom Música gostosa né Mônica É hora deles dizerem porque eles acham que devem continuar na casa E vocês de casa ai Essa penda não é mais minha Vocês que assistem e dão audiência pra uma merda dessa né Mônica Dizem que eu vou até falar assim mas porra quem assiste isso é de sacanalho Oi gente Bem meu nome é Kathleen Georgia Como vocês sabem Por que que eu devo ficar na casa Bom eu sou uma pessoa sincera Eu sou uma pessoa justa Eu sou uma pessoa que eu nunca busquei jogar o jogo Nunca jamais De verdade Eu posso ter aumentado algumas coisas Posso ter e não vou negar Mas eu nunca inventei Porque o que eu falo vai lá e ó Acontece Essa é a verdade Tá eu quero muito ficar nessa casa Eu quero muito ganhar esse prêmio E eu vou contar com a ajuda de vocês Aí outra coisa Eu sou uma pessoa que eu vejo as coisas e não falo Minha boca é um túmulo Inclusive Tá dois anos morto já E eu queria só dizer pra vocês Sei que vocês gostam muito de uma igreja Que eu também gosto demais Eu amo Tá E ó Eu tô fazendo casal com ele Ele é apaixonado por mim Ninguém quer ver um negrejo triste aqui Não é mesmo Ninguém quer ver Então imagina se eu saio Como é que ele vai ficar triste Então eu conto com vocês Jamais que eu vou usar o negrejo por causa disso Eu Eu prefiro sair Prefiro que me mata Que Deus agora bota um raio na minha cabeça Sem raio não Tá bom? Duvido Mas olha só Negresco Pensa bem Eu amo Amo demais negresco Ih Negresco pra mim é tudo Ó Então vocês já sabem Vota no Tio Guedes pra sair Tá bom? E o desgraçado Que votar em mim Vai o dedo vai cair Falo mesmo O raio vai cair direto na cabeça Porque quando eu falo Vai lá e acontece Tá bom? Ó Eu nem falo que eu sou fechado Porque se eu falar Meu Deus do céu O que eu tô falando Não quero saber de ninguém votando em mim Beijo mãe Beijo Todo mundo beijo primas Você Projetim de MC Livinho Tá pronto? Boa tarde aí Seu Mohamed Mesmo Tá ligado? Bagulho é duro É nóis Fechamento mesmo Purim Deixa eu falar Então assim Não tenho que sair da casa Por causa de quê? Pô Na moral mesmo Sou sujeito humilde Mesmo aí Tá ligado? Vindo as quebradas mesmo Desde moleque aí Tá ligado? Trabalhando aí no tráfego Eu falei Tráfego Cojota Tá? Guardava carro No bagulho aí mesmo E porra Tô Que nesse prêmio aí Pra poder Ajudar né A gravar aí Mais uma sucessagem De repente Fazer mais um Cederado de reprodução Tá ligado? Então pô Conta aí com o merecimento De vocês aí mesmo Aqui na casa Porra Eu sempre fui parceiro De geral Tá ligado? Fecho com o Negrejo Porra Negrejo é como Meu parelha Tá ligado? Dentim Não quero mal de ninguém Aqui dentro mesmo VHS Tá ligado? Parceiro ó Do coração mesmo Miltinho tá dando Uma vacilada aí Mas de repente A gente fecha também Tá ligado? Então pô Tu que tá em casa aí mesmo Já dançou muito Com o meu sucesso Que eu tô ligado Zarrando Zarrando Oi Tá ligado Meu compadre Aí eu vou pedir pra vocês Só essa merecedência E não proceder Tá ligado? Quem puder aí Dar uma moral Vou tá em mim Vou ficar na casa Eu tô realmente Nesse estado Desse encontro aí mesmo Vai fazer muita diferença Na minha vida Demorou? Tamo junto mesmo Ó Não acredita nos bagulho Que a Katelyn fala Tá ligado? Que a Katelyn é minha Mó traíra mesmo Tá ligado, hein? Desde a minha prima Shoniane lá Que ela já fica como? Só botando os bagulho No ouvido aqui Fofocante Tá ligado? Então é nóis mesmo Ó Beijão pra galera Que tá aí em casa Minha família aí Quando vocês um dia Me acharem aí Tamo junto mesmo Sei que não encontro vocês aí Mas de repente Esse programa aí vai ajudar Demorou? Tamo junto mesmo Valeu Meus fãs Hashtag FicaTogether É nóis Valeu meu compadre Agora é com você de casa Você depinde o destino De um desses dois fracassados Quem você quer que vá pra casa? Katelyn? Se você quiser que a Katelyn saia da casa Deixe aqui nos comentários A hashtag RalaKatelyn Se você quer que o Together vá pra casa Deixe aqui nos comentários Hashtag RalaTogether Lembrando que os votos Só valerão Aqui nos comentários E vocês podem votar Quantas vezes vocês quiserem É sério galera A nossa equipe vai estar Computando nos macrocomputadores Mas os votos serão válidos Até quinta-feira só Pode votar o quanto quiser Quanto mais voto Mais chance do otário Que você escolheu Sair da casa Que vença o pior Que vença o pior